Música Carol, onde estamos? Ai, em Veneza, esqueci meu óculos, que tu veio te lembrar Ah, eu ia pegar pra você, eu esqueci também Ai, olha aí gente, caralhinho, então tem óculos Tem duas super situações Nós estamos em Veneza e a gente está indo para o Brasil Porque a nossa família veio e foi preferida para nós Para o Brasil, então nós estamos indo lá pra ver Estamos em Veneza Olha que lindo, gente Não sei se não é que a gente vai fazer um público estranho Porque a gente vai fazer um público estranho É a buzina dos barcos E a água ficou muito claro Gente, nós chegamos em Treviso Foi 13h30 o ticket de trem Se você for andar de trem que não precisa marcar assento na Itália Lembre-se de carimbar ele na estação Ou escreve a data, a hora e a estação que você saiu A caneta no bilhete Porque você precisa disso Você tem que pagar uma multa A gente não tinha feito e a mulher foi muito simpática até com a gente E nós estamos em Treviso Que é onde a nossa família veio O problema é que ela veio de Treviso Treviso é uma região e a gente está na cidade de Treviso Que é tipo a capital da região Agora a gente tem que ver se a gente acha o cartório Vamos ver Oi Seu pai tem boi? Onde nós estamos? Espera aí, nós chegamos Sem internet Só perguntando Só perguntando para o povo E o povo não falava inglês, só italiano A gente não fala italiano Chegamos aqui A gente é uma voz italiana bem falsa, né? E foi engraçado porque a gente conseguiu perguntando E quando a gente veio para cá a gente não ia vir no cartório Chegou que a gente decidiu que ia no cartório ver Só para ver, sabe? Se tem alguma coisa E... É que a nossa família está um mistério da meia-noite Que a gente quer descobrir É... Está meio... Mal acontado Quando a gente... Se a gente conseguir fazer alguma coisa A gente conta para vocês Se der certo Mas eu não sei É bem difícil de dar certo Mas vamos ver É mais fácil, eu acho que é espanhola Do que a italiana Mas... Vamos ver A gente quer pegar a dupla cidadania É Então até Bom, a gente foi no cartório E a gente descobriu coisas Bem úteis Não o que a gente queria Mas... É, mas foi útil Porque a gente descobriu Porque o cara falou assim Carol sai do meio da rua É Porque o cara falou assim Que ele procurou lá E onde tem maior incidência Do sobrenome Melhorança Onde tem maior incidência Sobrenome Melhorança É em... Quinto de Trevis ou Paese Que é aqui perto Ele falou para a gente Tentar ligar lá Ou ir lá e ver Ou mandar e-mail É Só que ele falou que demora mais Nesse caso Se a gente fosse a gente Lá ia ser mais rápido Enfim A gente descobriu algumas coisas E... O cara foi super atencioso Super gente boa Eu não esperava que ele fosse tão atencioso Se vocês tem algum descendente da família Eugênio Melhorança É, Eugênio Melhorança De 1886 Tem tudo aqui Certidão de casamento Nascimento Tudo Então... Já sabem Gente, nós paramos para comer aqui num café Como é que é? É Illy? É Illy Ah, é Illy Tem franquia em vários lugares da Europa E a gente tá aqui comendo E depois quando a gente chegar nas comidas A gente mostra pra vocês e fala quanto que foi A gente tá aqui comendo E quando a gente tava comendo A gente lembrou que a gente tinha esquecido de gravar pra vocês E o que restou da comida Foi só metade do lanche Que é pra mim E a Thais e minha mãe pediram um desse Veio tipo duas partes desse Tipo inteiro E... Eu comi um inteiro E a minha mãe e a Thais dividiram Porque elas não estavam com muita fome E elas estavam com muita fome E acho que foi 3,60 esse lanche Meu pai pediu um lanche também A água foi 1,50 Euro sussuco Não sei né Foi isso E a gente tá aqui pra validar o nosso ticket Align to the left Como assim? A mulher só enfiou isso aí O forrão Aqui não é pra colocar o código de barra? Passar aqui, meu leitor? E a máquina não funciona Achamos outra máquina E agora? E agora? Não sei, tenta enfiar aí É qual? É desse? É desse lado aí do código de barra, eu acho Ainda não pega? Aí ó Mostra o carimbo aqui pra câmera Não sei, que carimbo Aqui tá escrito Entrevista Não dá pra ver Peraí Aqui em cima, ó Carimbou, você tem que carimbar antes de entrar no trem Thais, o que você está comendo? Hã? O que? A gente comprou no mercado hoje de manhã Gente, a primeira vez que eu vejo a gente carga A gente começou a passar e não termina mais O que é isso? Oi Estamos em... Em Trevesa Nossa Misturei de Treviso com Veneza Essa é a visão que você tem quando você sai da estação de Santa Luzia Santa Luzia, Luzia, sei lá E ali tem aquela ponte gigantesca que a gente não precisa atravessar, ainda bem Porque atravessar ela com mala é sofrido Estamos aqui E aqui tem o Vaporetto Chama Vaporetto Aham Daí tem as linhas Gente, olha que lindo aqui As gôndolas e a outra ponte E os... Pedezinhos Já estamos andando procurando a Ponte Real e a Praça de São Marcos Obrigada 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 Eu acho que você... Aliás, certo? A gente tá seguindo, a gente tá sem mapa, sem nada Só seguindo o curso E a setinha E a gente vai se embora Eu acho que não tem nada aqui não Pai Tchau 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 Eu não vejo bonito, mas eu não vejo assombrado. Gente, você anda e quando você acha que você chegou, você vê as plaquinhas indicando outro caminho. E está continuando aqui. Aqui eu acho que a gente chegou na ponte. E a ponte é ali. E aí a gente vai procurar igreja, mas a gente acha que já vai voltar porque vai escurecer daqui a pouco. Aqui é a ponte que o Michelangelo e vários outros tentaram pegar o projeto, mas foi um outro carinha que ganhou. E essa ponte é de 1.500 poucos, se for a certa, né? Gente, aqui é a vista da ponte Veneza. Estamos em Veneza. E é muito estranho. Aqui é uma pulseira da 60, que é 50. Aqui está mais barato o vidro demorando. Sim. E a gente ia na praça de São Marcos, mas a gente não vai mais porque a gente está tarde. E a gente tem que voltar. E o caminho é meio labiríntico, então a gente está meio preocupado de ficar à noite para voltar. Então a gente está voltando. Aqui é a estação. E a gente demorou mais ou menos meia hora para voltar. Só que para aí a gente demorou mais. Aqui nós estamos indo no mercado para comprar nossa janta. Aqui nós estamos um pouco para frente da rua que a gente vira para ir no apartamento que a gente pegou. E... é assim. A gente foi no mercado e a gente pensou R$10,47 para a nossa janta. E é isso. Finalmente chegamos à praça de São Marcos. Olha que igreja linda. E eu achei que é muito gigante aqui. E eu achei que é muito gigante. 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 Obrigado.